Olá, amadinhas, eu sou bem que acompanha aqui o canal. Oiê, amadinhas do meu Tum Tum. Simbora, minha irmã, finalizar as madeixas. Ontem eu fiz as unhas, tava precisando. E tô nessa vibe clean e parece unhas em gel, né? São as minhas unhas graças às vitaminas capilar Long Beauty. Se eu ainda não adquiriu a tua, tu cuida pra tá adquirindo, viu? Já vou tomar as minhas aqui, eu gosto de tomar pela manhã. E eu tomo as duas juntas. Pega as vitaminas, meu bom copo de água. Às vezes eu tomo água com limão, às vezes tomo com chazinho ou com iogurte. Hoje, minha gente, eu vou finalizar a madeixa aqui com vocês. No dia que eu pintei, eu já lavei duas vezes. E hoje eu vou usar esse 3C6. Ele fala que ele contém um blend de óleos, nutrição instantânea. Eu já lavei meu cabelo, hidratei, inclusive, usei essa máscara aqui da Dove, que é maravilhosa. Tem resenha aqui também. Vou secar os cabelos pra ver aí como é que vai ficar. Minha gente, eu tô nesse foco aí do cabelão, né? Menina, mas eu fico doidinha pra tirar as pontas do cabelo. Doidinha, doidinha, doidinha. Ai, amiga, sua louca! Ai, eu acho que eu vou usar ele no meio hoje. Eu gosto, às vezes, de dar uma mudada, sabe? E como eu não tô mexendo no corte, na cor, eu corro assim pra mudar, né? Eu faço liso, faço um do lado. A gente vai me estenda. O importante é que ele cresça saudável e forte, né, minha irmã? Dá uma controlada na esquímica, né? Botox eu só aplico agora de dois em dois meses. Porque senão o cabelo não aguenta, né, minha gente? Tem que deixar o cabelo forte. Porque não adianta também cabelo grande, que as pontas feias, né? Falei, sofrendo. Tem que ser um cabelo grande e forte, saudável, né? Com corte bonito. Ai, não vejo a hora que meu cabelo tá grande, assim. Faz aquele corte, assim, de camadas. Igual a minha da novela. Ai, é massa demais, né, minha gente? Muito bonito. Ai, não vejo a hora de tá arrastando na bunda. Calma, minha, que vai chegar nosso momento, viu? Foco nas vitaminas capilais. Vitamina que lute pra nós chegar do cabelão. Já sequei quase 100% dos cabelos, minha gente. Olha só como foi que ficou. Ó, muito cheiroso. Nossa. E falta só esse ladinho aqui, ó. Pra finalizar. Aí eu tô aqui em dúvida como é que eu vou fazer. Se eu vou finalizar ele com a prancha, se eu vou só fazer umas ondas. Mas o clima tá meio assim. Eu acho que eu vou dar uma saídinha hoje. Então eu acho que eu vou ter que usar a prancha. Porque se fosse que é em casa, tava de boas, né? Fazia as ondas, desmanchava, tranquilo. Mas como eu vou dar uma saídinha com o de folga, do boy. Aí eu tenho que tá com o cabelo alinhado, né? Porque a pessoa saiu com o cabelo ficado, né? Da rua, miséria, corte. Amores, cabelo devidamente seco. Tô passando aqui já um bom reparadorzinho na ponta. Ó, eu gosto de passar esse. Porque ele, além de ser reparador, ele também é protetor térmico. Então como eu vou usar a prancha agora. Mas o cabelo já ficou bem, bem soltinho, ó. Perfeito, minha irmã. Se fosse pra ficar em casa, ó. Tava pronta. E bem encorpado. Além do cronograma capilar. É a questão também da prancha. Que eu diminuí a frequência de usar a prancha. Porque você usar a prancha em excesso. Seu cabelo, ele quebra. Ele tora muito. Então não é bacana. Entendeu? Então assim, é bom você dar uma pausa. Porque nada demais em excesso faz bem. Minha gente, olha só. Finalizei ele assim, ó. Eu tô amando finalizar ele assim. Porque ele cresceu, mas não perdeu o corte. Então fica lindo o efeito que dá. Né? Porque o corte que eu gosto do meu cabelo é o corte de camadas. Então eu tô amando finalizar ele assim. Emborcadinho. E eu faço dessa forma aqui que eu vou mostrar pra você, ó. Sem judiar muito dele, minha gente. Olha, eu separo assim, ó. Pego a prancha. Dou duas pegadinhas na raiz. E já venho emborcando, ó. Tá vendo? Já vou fazendo dessa seguinte forma. Somente uma passada de prancha. Pra não tá judiando o cabelo, ó. Tá vendo? Ele tá seladinho, né? Porque ele tá com botox. Então não tem necessidade de eu ficar repassando a prancha. Fica com um efeito maravilhoso. Agora o ruivo, minha irmã. O ruivo, ele desperde de mim muito fácil. Eita, agora. Eu não tô usando, acho que é por conta que eu não tô usando matizador, né? Agora mesmo. Foi a segunda? É, acho que foi a segunda lavagem. No caso, a terceira, né? Que a primeira no dia e depois é isso. A terceira lavagem era pra mim ter usado o matizador pra dar uma seguradinha mais na cor, né? Mas não usei. E aí desbota horrores. Eita. Mas é sobre isso. Tá vendo que as partezinhas no evacuareando? Mas vai dar certo, gente. Vai dar bom. Por enquanto tá assim. Tá gostando? Eu tô sem a pessoa melhor. Você lavar o cabelo. Você ficar com o cabelo arrumado, cheiroso. Bom demais. Já volto. Vem com o cabelo finalizado. Voltei, mulher. De cabelo ok. Toda trabalhada na make. Aham. Gravei tudo. Lá pro TTT e pro Insta. Termino. Eu boto um pouco de reparador assim, ó. E venho penteando com os dedos assim, ó. Passando diretamente nas pontas. Fica com um efeito maravilhoso. E esse corte vem fazer aqui comigo, viu? Esse corte é maravilhoso. Olha só. A franja cresceu, menina. Olha tudo nessa franja. Eu dou o dia pra picar na tesoura. Mas não posso. Foco no cabelão, mulher. Foco no rabo com essa tesoura. Olha como ficou lindo. Maravilhoso, né? Graças ao quê? Esse querido aqui também, que ajudou a finalizar. É toda uma composição, minha gente, ó. Eu usei esses produtos aqui, ó. O shampoo foi esse aqui. E o reparador, esse que eu acabei de mostrar pra vocês, que é perfeito, maravilhoso. Inclusive, eu vendo ele aqui também, tá bom? Ele é perfumado. Ele não pesa o cabelo. E ele ainda é protetor térmico. Perfeito. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like pra mim. Compartilhar com a amiga. Um super beijo. Fica com Deus. E até os próximos. Lembre-se, cuide de você, mulher. Hidrate-se. Beba muita água. Porque o verão tá chegando, viu? Fica com Deus. Um cheiro no coração. Não esqueça de agradecer. Tchau, tchau. Olha esse cabelo da gata, minha gente. Eu amei o resultado.